Estamos aqui novamente, falando do nosso podcast mais feliz do mundo, o PodPla! Toda semana eu estou trazendo alguém super especial e hoje eu resolvi trazer a minha queridinha Merymonzinha! Ai, eu amo você! Né? Né, né Merymon? Feliz você estar aqui! Muito prazer! Aqui nesse espaço tão você, né? Eu estou amando essa locação! Bom, é tão eu porque você está na minha casa! Exatamente! Essa é a experiência astral de estar aqui em casa! Nossa, esse lugar é tão você mesmo! Gente, eu tenho esse bonequinho! Ai, eu tenho ele! Era o meu sonho da época da MTV ter um bonequinho do João Gordo! E você descolou um! Você me deu! Eu dei? É, você me deu de presente! Eu dei! Eu quero ficar... Merymonzinha, eu te conheço faz algum tempo! É a experiência que você era uma menina! Hoje você está uma mulher madura de quarenta e um aninhos, cara! É quase quarenta e um aninhos, agora é do que você tem que ficar segura! É mesmo? E como está se sentindo, cara? Cara, é difícil! Vou dizer a verdade! Começa a sentir umas dores! Começa a perceber que você... Dores! Dores! Você, Merymonzinha! Juro, juro por Deus! Sabe o que é? É que eu sou meio sedentário, vou ser bem sincera! Não sejam como eu, não sejam sedentários! Eu sou sedentário também! Não tenho dente! Em cima não tem nada! Sedentário, né? Pode crer! Sem dentário! Tem, tem esse problema! Dentes, por enquanto, não tem problema, tá? Por enquanto... Mas, eu vou dizer que... Também tem a questão toda, né? Do peso cultural, né? De ser uma pessoa que vai ficando mais velha. Sabe que uma vez eu estava na Globo e um dos diretores veio com uma proposta, assim, de fazer um negócio que eu falei... Ah, não! Esse projeto não vai rolar! Obrigada pelo convite! E ao receber o meu não, o cara já mandou um... Mas você sabe que você já não está mais na idade de ficar aí! Tipo, começou um papo, assim... O cara deu de carteirada! Você falou de uma carteirada, não? É, não sei! Então, assim, tem uma cobrança, assim, né? Da sociedade, da mulher, envelhecer... Não pode, assim... É meio proibido envelhecer, né? Não, cara! Eu acho que uma mulher, ela tem que envelhecer com dignidade! Com dignidade! Com dignidade, né? E o que significa envelhecer com dignidade? Ah, meu, envelheça! É simplesmente aceitar! Aceitar, é... Não lute com outra... Mas pode cuidar, né? Passar uns creminhos, cada coisa de mulher faz, cara, mas... Você não curtiu muito o rolê da Madonna, por exemplo? Não, ela ficou esquisitera, ficou parecendo um diamante! Ela ficou meio fenêmen, assim, ó! Eu amo a... Aí você olha, assim, ela assim, ela está maior alienígena, aí olha aqui o pescoço, ainda está com o pescoço de veia! Good! Mas é ao mesmo tempo, pensando, ah... E mão de veia também! É claro que, assim, cada um faz o que quiser da sua vida e com o seu corpo. Acho que o body modification, ele vai pra todos os lados, né? Sim, mas aí é uma extremidade extrema! Se a pessoa quiser se transformar na Barbie e depois desistir ou quiser voltar e ser o Ken, né? Você sabe que tem essa pessoa que fez isso. Tem que voltar, mas como assim? O cara põe a rola de volta, o cara... Eu não lembro exatamente qual era a ordem dos fatores. Arranca o pinto fora e põe de volta depois. Eu não lembro se ele primeiro virou o Ken e depois ele desistiu e virou a Barbie, mas enfim, é uma pessoa que, tipo, foi... É o Ken humano! Ele também é assim, ele parece com a Madonna, é o Ken humano, é... Ele põe um monte de coisa na bochecha pra ficar com essa bochecha alta, né? É o Ken humano, aí depois ele cansou de ser o Ken humano e virou a Barbie. Virou a Barbie, ou ao contrário, não sei onde vê a ordem dos fatores, mas eu sei que eles... Eu não sei, esse povo é meio louco, né? Mas é um body modification, tipo, qual é... Não tem a galera que põe chifre? Tem. Não tem a galera que divide a língua? Tem. Então, é mesmo brincadeira, eu acho. Sim, sim. Cada um entra numa pira, é isso que eu quero dizer, sabe? Se a Madonna também entrou na pira dela de... Mas chega nos extremos, você nunca fez prática, fala a verdade. Não, eu coloco, às vezes, um pouquinho de ácido hialurônico e coisinhas aqui, assim, ó. O que é ácido hialurônico e coisinhas? É um negócio que ajuda você a prevenir as suas rugas antes que elas apareçam, porque depois que elas apareçam, não tem mais muito o que fazer. É, eu acho, você que, como uma mulher branca, as rugas serão inevitáveis. Serão inevitáveis. Então, assim, você passa bastante protetor, também bebe bastante água, toma um suquinho de goiaba, toma um seu suquinho de goiaba hoje. Mas eu tô tomando um cafezinho, cafezinho, cafezinho. Você é muito do café? Sou. Eu tomo café o dia inteiro, que é uma droga que eu posso... Você é dessas pessoas que dormem, antes de dormir, tomam um café? Não, aí eu não consigo dormir. Se eu tomar café, agora já queira ação agora? Então, são seis da tarde, então, esse é o meu último café. Seis. É o último café. Você sabe que eu li no artigo que o café demora dez horas pra sair do seu corpinho. Então, se você toma, tipo, meio-dia, ele vai sair meia-noite. Então, eu tenho o café aí estocado, daqui a uns cem anos vai ter café no meu corpinho ainda, cara. É, então, é mais ou menos isso. Eu tô com o café o dia inteiro, meu. Então, eu dei uma reduzida no café. Eu acho que o café é uma droga um pouco pesada. Você acha? Eu acho. Você usa droga ainda? Eu, assim, gosto de maconha suave e eu sou muito adepta do rolê dos cogumelos. É bom, né? Eu gosto da terapia psicodélica como um assunto. Cogumelau. Eu me interesso muito pelo estudo das terapias psicodélicas, que, aliás, uma falta muito boa pra você trazer aqui, hein? Ó, porque... Mas era pra fazer experiência ao vivo? Tinha que fazer ao vivo a experiência. Isso ia ser muito mais legal. Chegar aqui ao vivo com um cara especialista. Mas eu não responde. Eu acho que é ilegal, né? Não é ilegal. Não sei se é legal. É legal. É bem bacana. É legal pra caralho, cara. Legal é. Agora, ilegal talvez seja, né? Ilegal pode ser. Você pegar e tomar os cogumelos que vende legalmente. Vende legalmente, não vende? Então, essa que é a questão. Não é legal você vender o cogumelo no Brasil ainda. Ainda? Mas o que tá acontecendo é que nos Estados Unidos da América, eles estão muito mais adiantados aí nas pesquisas que se voltou a poder fazer, né? Porque durante um tempo eles travaram os Estados Unidos todas as pesquisas com psicodélicos. E aí tudo ficou meio congeladinho. E agora decidiram descongelar. Descongelar. E aí aos poucos foram saindo estudos que provam, assim, que é uma mega ajuda. É uma mega terapia doida, né? Veteranos na guerra, em situações que nenhum terapeuta saberia resolver, os caras vão lá, tentam uma terapia psicodélica, que normalmente, pra quem, às vezes, tem uma impressão de boatos aí de micro doses, não. É macro dose mesmo. Uau! Eu quero fazer essa! Você tem um rolo que é assim, você passa uns dias fazendo sessões com esse terapeuta que vai entender a sua situação, ver se é o caso realmente de você tomar, porque às vezes você pode ter alguma coisa que pode não bater muito legal, sei lá, alguma questão de saúde mental que talvez não seja bom. E aí uma vez que ele decidiu e você meio que se abre, conta quais são as suas bets, suas questões, seus tragos, seus tragos. É uma terapia. É, aí tem o dia que você faz o botar o pezinho na água. E aí você põe o pezinho na água e sente a vibe. Então ele te dá uma dose pequena pra você... Pessoas que normalmente... Porque assim, você vê as pessoas relatando, tem gente, uns velhinhos, sabe? Umas pessoas assim que você nunca diria que iam usar um colomelo, ou um LSD, ou um peiote, ou várias dessas coisas. Tá mudando bastante, né, meu? Eu tive duas experiências lissérgicas não faz muito tempo, cara, bem fortes, cara. Uma foi com cogumelo, né? E a outra foi com uma gota de ácido que eu tomei, que foi a experiência lissérgica mais forte de toda a minha vida. De toda a sua vida? Olha que eu já tomei ácido. Recentemente? Recentemente, é. Faz algumas semanas. Então tá fresquinho. Tá fresquinho, é. Eu já tomei ácido pra caralho, já vai, meu. Já tomei uns 600 ácidos da minha vida, assim. Já despiroquei, já tive bad trip, já vi o microponto da USP, né? Muita coisa. Só que essa gota lissérgica, límpida, sem nenhuma anfetamina, sem nada, cara, fez eu ter uma viagem lissérgica que eu nunca tive, cara. E pra onde você foi? Eu fui pra casa do caralho, cara. Fiquei muito doido, cara. Fiquei muito doido. Meu, cor, luz, eu não conseguia falar. Foi visual? Muito visual, muito visual. Não conseguia dirigir, não conseguia fazer mais nada. Eu ia falando, ia... Mas você não tinha que dirigir? Eu tinha. Mas a Vivi dirigiu. Ah, graças a Deus, Vivi. Mas já tomou também. Que bom. Já tomou. Não, ainda bem que aí era pertinho, era pertinho, né? Foi tudo certo, cara. Deu tudo certo, ainda bem. Não façam isso, gente. Tentem pegar pelo menos um Uber. Eu não tinha condições de dirigir porque o carro derretia na minha frente, cara. Ah, muito legal essa experiência. Mas você ficou feliz? Fiquei lindamente. Depois a gente veio pra casa e aqui a gente ficou vendo vídeo de heavy metal, Judas Priest, e ela dançou Judas Priest durante, assim, umas quatro horas. Adoro! Quatro horas. Viramos a noite, no outro dia a gente fomos pro Knotfest, com a Sepultura. Uau! Virados, virados, cara. E ainda tava super ainda, rolando. Tava muito louco, mas tava muito cansado. Eu, como sou um tiozinho, de 59 anos, desgastado, cara. Mas até eu ia ficar desgastado. É, mas foi, assim, uma experiência boa, Lissérgica, que eu tive, cara. Depois de velho, saca? Mas você já teve alguma que, tipo, foi uma super terapia? Ah, não. Eu tive já umas experiências muito, muito fortes, cara. Mas nada que, tipo, te mudou e se fala, nossa, a partir de hoje eu tenho uma visão diferente da vida ou de mim mesmo. Cara, eu já tive uma também que, assim, que eu tive, assim, eu tive a rachação, que eu dei muita risada, depois eu tive a contemplação, depois eu tive uma bad trip. Ai, não, rodei bad trip. Assim, bad trip, cara. E eu tava na praia, cara, e o mar virou uma coisa, um ser vivo. Ai, que lindo. Não, cara, foi muito forte aquilo, aquilo, cara. Foi muito forte, cara. Caramba. Foi muito forte, com o microponto da USP. Nossa. Os povos faziam lá da química da USP, faziam os micropontos e a gente pegava, meio que vendia, né, e pegava umas lascas e ficava tomando, cara. Mas é que você sempre foi pelo lado recreativo, então. Você nunca fez, tipo, um ayahuasca. Eu não, eu tenho que, pra quê, meu? É porque a graça desses rolês é o rolê da terapia. Você já fez terapia alguma vez? Já, já fizemos anos de terapia, cara. Eu acho muito chato, cara. É. Acho muito chato, cara. É legal ou não é muito mesmo? É chato. É tipo você enfiar a cabeça na merda, ver se você acha uns negócios ali, né? Eu tava fazendo agora, há pouco tempo atrás, né, antes de começar a fazer uma dieta, eu tava tentando chegar no, né? Eu tava muito gordo e tava passando mal por causa disso, cara. E aí um cara me ajudou, né? E aí foi bem legal, assim, cara. Mas aí começou esse processo de terapia de novo e eu comecei a... Não, não quero. É, é meio... A vida me fala, você tem que fazer terapia. É, mas eu acho que todo mundo deveria fazer terapia, isso é um fato, todo mundo deveria. Mas a boa dessa terapia psicodélica, que no final eu parei no meio da história, você faz uma sessão de pôr o pezinho na água, que você toma uma dose pequena, aí depois... Mas como é esse pezinho na água? A ideia... Não, é metáfora, é uma metáfora. Ah, tá, metáfora. Você põe o pezinho na água, você sentir como é que é você ficar muito loucão de um negócio psicodélico, pra você também não morrer de medo na hora que realmente for acontecer. Aí no outro dia, você realmente faz uma sessão. Aí você tá, tipo, num quarto ambientado, temperatura, luzinha, às vezes um sonzinho, sei lá o quê. Aí não tenho paciência. Porque eu não gosto muito do sonzinho, eu prefiro sem sonzinho. E aí vai ter dois terapeutas, um deles vai ser mais o médico pra ver, sei lá, a pressão, se tiver algum problema, assim, e o outro é realmente um terapeuta psicodélico formado em terapia psicodélica que vai te acompanhar. E aí os relatos da galera são muito massa, porque você tá numa intenção de terapia, que é diferente da intenção da curtição. Então, normalmente, o que acontece é que a pessoa tem um lance, assim, e ela resolve um trauma, uma coisa que tava bloqueando ela, ela dá uma desbloqueada. E você teve? Eu ainda não fiz, mas eu tô querendo ir lá pra gringa pra fazer, porque não tem aqui ainda no Brasil, né? Inclusive tem um instituto que se chama Instituto Faneros, que tá tentando trazer isso pro Brasil. Não, eu queria, eu tenho uns nó aí na infância que tem que resolver, cara. Não, e tem gente que tem uns nó que são muito bestas, tipo, e fica te travando a vida inteira, e na verdade foi, assim, eu fiz um curso de hipnoterapia, sabia dessa? É mesmo? Aham. Me hipnotiza. Mas eu não, então, isso que é o problema, eu não terminei essa parte de hipnotizar os outros, mas eu foquei em auto-hipnose, porque eu tava muito deprê, eu tava malzona, assim, tipo, e aí eu comecei a estudar a mente, porque eu tava fazendo terapia, não tava ajudando, eu tava tomando remédio também, não tava ajudando, eu falei, gente, como é que eu saio desse problema? Vou estudar eu mesma, então comecei a ler uns livros, pegar uns TED Talk, começar a entender o assunto, entender o que que eu precisava estudar pra tentar ter esse autocompreensão e autocontrole também, né? Sim. Aí eu acabei entrevistando um cara da hipnoterapia, que me ofereceu, assim, de presente, inclusive, falou, tô, presente, um curso de hipnoterapia, e aí eu falei, nossa, é isso que eu precisava, fiz o curso, fiz um, assim... Legal, interessante? Muito legal, é o tipo de coisa que, cara, me faz pensar que a gente na escola, óbvio, a gente sabe, a nossa educação é muito ruim, né? Ela é propositalmente ruim também, né? E aí você pensa que a gente não tem, em nenhum momento, uma aula sobre como funciona a mente humana, não tem aula de psicologia ou nada relacionado à psicologia, como é que a gente faz pra lidar com a gente mesmo, com a sociedade, com os nossos pais, com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que a gente odeia também, com as pessoas que não estão entendendo nada, por que elas não estão entendendo nada? Por que elas estão entrando nessa viagem, velho, essa hipnose coletiva aí? Entendeu? A gente tem que estudar o que é hipnose pra entender por que que tá rolando uma hipnose coletiva. Sim. Então, se você não entende o assunto, você não vai conseguir resolver ele, né? Então, ficou muito claro, assim, pra mim, que essa matéria toda tá propositalmente, assim, tirada da gente, a gente tem que ir por conta própria e ir lá e resgatar essa desgraça desse assunto pra ter um pouco de domínio sobre nós mesmos, porque, porra, a gente é basicamente a nossa mente, mano. É, é um reencontro, né, meu? Eu tenho uns problemas muito profundos aí, cara, e quando eu, a última vez que eu fiz terapia foi por causa que nasceu o Pietro e como eu tinha trauma com meu pai, eu tava com medo. Tem, não tem, não é mesmo? É, eu tinha medo que eu teria problemas com o Pietro. Ah, entendi. E surgiu uma certa rejeição aí, saca? Ah, entendi. E eu ficava só com a Vitória e com o menino eu ficava, ah, com medo. Vai que eu faça alguma coisa errada. Sei lá, cara, sei lá que eu, aí deu treta, aí eu falei, não, eu vou fazer terapia de ofício mais dois, três, quatro anos de terapia. E foi, eu gastei a maior grana pra chegar na conclusão mais idiota do mundo, cara. Que é? Sabe qual foi o meu insight? Qual foi o seu insight? É, eu não sou meu pai e o Pietro não é eu. É, mas você vê como é difícil, às vezes, coisas tão simples. Simples demais, cara. A gente só consegue internalizar depois de, mano, muita reflexão maluca, porque uma coisa que eu entendi que me fez pirar muito a cabeça é que a nossa mente é como se ela fosse uma pirâmide e a pontinhazinhazinha é a nossa parte consciente e o resto tá tudo lá numa grande bagunça do subconsciente, entendeu? A cabeça é um balaio de gato, cara. De todo mundo é, essa que é a questão, por isso tá essa zona, senão estaria tudo muito mais resolvido, veja bem. A cabeça do ser humano é uma grande bagunça e tá todo mundo em crise com justamente os primeiros traumas da vida, que são os traumas causados pela infância com justamente os pais, as mães. Você tem trauma de infância, cara? Eu lembro que você, assim, é uma menina precoce no mundo da internáutica. Sim, super. É, né? Oi, primeira digita. O seu pai era o quê? Era dono de fábrica de computador? Tipo. Meu pai é arquiteto e ele gostava muito de novidades, coisas de inovação, design, ele sempre foi muito ligado a essas paradas e ele gostava de viajar pro exterior pra pegar justamente as tendências do mundo da arquitetura pra trazer pros projetos dele, pros clientes e tal. Então ele viajava todo ano pra ir nas feiras de não sei o que. Uau, o pai Forbes. Não, não, zero, na verdade, infelizmente. Teria sido bom pra ele, mas acho que não era muito rolê. Mas era muito mais, assim, pela curiosidade, sabe, de catar como é que tava sendo usada a iluminação, sabe, o material e tendências de cores. Era muito mais artístico, quase. Mas aí ele gostava de trazer comprinhas, né, presentinhos, ainda mais quando o dólar era um real, né, gente? Imagina o dólar um real, que vida fácil que era. Meu Deus, eu até fui pros Estados Unidos, fomos pra uma viagem. Minha festa de 15 anos, ele perguntou, você quer uma festa ou uma viagem para Nova York? Eu falei, claro que eu quero uma viagem para Nova York. Eu quero uma festa em Nova York. Não, uma festa, eu e você, papai. E a gente se divertiu muito e comprei meu Disque Man. Mas que ano foi isso? Que ano foi isso? 97. 97, já tava meio por hora. Comrei meu Disque Man amarelinho, que podia antichoque, podia chacoalhar que ele não pulava o disco. Novidade, né? E eu comprei também o disco do Offspring Smash. Ahn? Foi uma viagem muito legal. Que vieninho, né? Menininha. Achando que a vida era fácil. Olha que coisa. Mas foi... Então, aí meu pai tinha essa coisa de muito atrás, então ele trazia computador também. E sempre usava os computadores para fazer os projetos de AutoCAD. Qual foi o primeiro que você pegou e começou a entender? O primeiro computador que eu tive na minha frente, assim, para poder mexer mesmo, deixar eu mexer, eu acho que era aquele Tela Preta e Verde, que depois inclusive ficou na minha casa. que você tinha que ter um disco fino, assim, quadrado, desse tamanho, que era um flop disc que você inseria num buraquinho, girava uma chave e fazia um negócio pesado. E aí, tudo que existia de memória no computador estava dentro daquele treco, porque o computador não tinha memória própria, né? Eu lembro que a Tela Preta escrevia tudo em verde, que tem filme de anos 80, né? De barra W, tipo, você tinha que saber um básico de programação ali para poder fazer o negócio funcionar. Então, já vim dessa época, né? Eu cheguei a ver também aquele primeiro Macintosh Tons de Cinza também. Sim. É, coisas clássicas. Ih, smartphone. É, aí você salta, né? Um salto quântico para o smartphone, que para mim é tipo o gadget do Batman, esse negócio, né? A primeira vez que eu vi um smartphone funcionando foi na mão do Kazé. Sério? Que era um iPhone desses que parecem uma saboneteira. Aham. Que achou o iPhone 2? Hum, pode ser. Não é aquele remédio? Eu queria ter hoje um iPhone redondo desse, cara. Foi no redondo, cara. Nossa, que loucura. E eu vi, tinha YouTube. Uau! Já tinha a tela colorida? Tinha, é, aquele bagulho de fazer assim, uau! Eu gostava do iPod, que você girava assim, o disquinho. É. Dava uma sensação gostosinha, assim, de girar. Eu lembro também que o Kishi uma vez me mandou um link que era do YouTube. E eu nunca tinha ouvido falar no YouTube na minha vida. Ah. Eu falava, curto, vai lá que tem uma parte de vídeo de metal, umas coisas de disco voador, você vai curtir, cara. E aí, eu falei para... Ai, cara, o que é o nome dela, cara? Bonitinho, olha lá na minha MTV. Só a Brina Paglatori. Não, a outra. Hã? Luísa Michelenta. Ah, nossa. Falei para a Luísa Michelenta e ela falou, ó, o João Gordo acabou de falar do YouTube. Nunca ninguém tinha ouvido falar no YouTube, cara. Nossa, que novidade. E ela deu a notícia do YouTube. Ela tinha aquele Yadog. Eu fui no Yadog como convidada em 1900 Bolinha, 2000, sei lá. Não, mas por que você entrou na MTV? Por causa que você estava fazendo sucessinho no blog, né? É, a chamada da MTV quando eu entrei era, a blogueira mais famosa do Brasil agora, na MTV. Scrap MTV, assista, de segunda a sexta, às quatro da tarde, sei lá que horas que era. E eu olhava aquilo e pensava, meu Deus, que coisa louca. Cor de Rosa, jovem, é. Cor de Rosa. Quantos anos você tinha ali? Tinha 20. Ah, já tinha uns 20, 22. Alguma coisa. Era 2008, tinha 25 pra 26. Eu sempre te chamei de Mary Munda. É meu nome punk, eu falo. É, Mary Munda e Mary Munda. Eu falo que tem um nome punk que eu ganhei do próprio João Gordo. É, Mary Mundinha, cara. É. E a gente nunca teve um programa junto e isso é, tipo, assim... E outra coisa que eu tenho, assim, dramas mágoas na minha vida. Nunca entrei na Mega Liga. É. Porque no ano que eu entrei tinha acabado de terminar. É mesmo, cara. Eu fiquei arrasada. Eu já tava imaginando, assim, ai, meu Deus, entrei na MTV. Eu botei o meu personagem na Mega Liga. E aí, de repente, o que aconteceu? Acabou a Mega Liga. O quanto a MTV foi importante pra essa geração dos 90, né? Nossa, muito. Porque a gente não tinha internet ainda, né? A internet só veio parar na minha vida quando eu tinha, sei lá, uns 14 pra 15. Tô chutando aí pela minha memória ruim. Então, assim, o pré, né? A pré-adolescência toda era MTV. Então, a referência... Pior que, assim, pra mim era a referência do alternativo, né? A palavra alternativo, pra mim, sempre foi muito forte. Eu acho que a galera, hoje em dia, não usa mais. Mas, pra gente, era, tipo, você tem o padrão e você tem o alternativo. É, eu faço parte do alternativo. Cada escolha, eu sempre o alternativo. Pois é, e aí, por exemplo, esse mesmo pai maravilhoso que eu tenho, ele me levava no mercado do Mundo Mix, onde tinha a galera alternativa. Onde tinha as drag queens, onde tinha a galera GLS, na época, né? Eu frequentava também. Onde tinha, exatamente, eu lembro de encontrar você uma vez passando e eu, tipo, Ai, meu Deus, eu já me acordo. E eu lembro de ter, assim, as roupas que eu comprava, a escola de divinos, que tinha roupas punk, as que eu comprava minhas roupinhas. A escola da escola de divino mesmo, era o, era o, era o, quem? Heitor Werneck. Heitor Werneck. Heitor Werneck. Lógico, lógico. Maravilhoso mesmo pra ele. Então, assim, era, era difícil você achar a galera alternativa. Tinha o, né, o Baixo Augusto, ainda não era o Baixo Augusto de Uginho. Mulher do Padre. Mulher do Padre. Aí tinha a Galeria Orofino, tinha a Galeria do Rock, mas não tinha muita coisa. Que nem tem hoje em dia que você vai em qualquer lugar, tem um monte de gente do louco, alternativa com os cabelos, descolorido, sem sobrancelha, lente. Sem nariz. Nossa, a galera tá bom. Sem orelha, é, a tatuagem na cara, assim, cara. É, era difícil. E aí eu saía meio doidinha na rua, com os cabelos vermelhinhos e a meinha de boneca e tal. Mochilinha. É, roupinha de anime que eu gostava de usar. Ah, eu era muito zoada na rua. Então, eu tinha que pôr fone pra não ouvir o que as pessoas estavam me falando. Era bem desagradável. Ainda mais sendo menina, né, a galera aborda um pouco mais. Era um pouco chato. Mas a MTV pra mim era, ah, olha essa galera, tem um canal. Tem um canal só desse povo aí. Olha que bacana essa turma. A turma maravilhosa ali. É legal, porque isso dá uma sensação de que você tem uma galera falando com você. Você tem uma troca. Você tem uma galera mais velha, que funciona como um irmão mais velho um pouco. Te dizendo o que eu vi, o que é legal, o que não é. Tipo, esse disco é uma bosta. Esse disco é maneiro. Né, tipo, sei lá. Isso aqui é... São as novas músicas, novos clipes. Às vezes tinha umas que você falava, né, tipo, lá tem uns VJs favoritos, que vão dar as dicas das coisas que você gosta mais. Então, acho que tudo isso era muito massa, né? Porque você começa a ter a turminha mais velha, né? Aquela época eu meio que desprezava tudo, saca? E hoje em dia eu era feliz e não sabia. É o clássico. Né? É foda, cara. É. Não é que eu desprezava tudo. Eu achava legal trabalhar lá, mas eu tava cagando, sabe, meu? Era escroto demais. Saca, meu? Eu lembro do João Gordo na porta com os fãs. Eu lembro que eu sempre tinha muita paciência com todos os fãs. Todo mundo que me parava, ia lá, tirava fotos. Eu ficava muito tempo dando atenção. E aí passava o João Gordo. João Gordo, João Gordo! Ah, vai estudar! Embora! Eu podia fazer isso. As pessoas esperavam isso de mim, cara. É, exato. Mas era o que eu olhava e falava, ah, a gente adora ele, né? Ele é legal. Vai estudar é foda. É porque tinha uma sensação de, tipo, a galera que trabalhava na MTV olhava as crianças que ficavam na porta, às vezes, com um pouco de desespero, assim. Quando os seus pais, tinha gente que mentia pros pais pra ficar lá. Ah, é. Que abulava a aula pra ir pra lá. Acabulava a aula, entendeu? Eu ficava lá fazendo nada, esperando. E tinha uns que ficavam todos os dias. Então, às vezes, dava um pouco de desespero mesmo. Tipo, realmente, dava uma vontade de falar. Amor, vai cuidar da sua vida um pouco. Estudar, fazer um curso, não sei. Ficar aqui esperando, né, todo dia, o dia inteiro. Talvez não vá te levar a nada. Apesar de que tem alguns aí que estão trabalhando com audiovisual hoje. Um beijo pra vocês. É. Que pena, né, meu? Sabe o que eu acho? Eles vinham fazer um canal Viva MTV. Viva MTV. Com todo aquele acervo de 12, de 15, de 20 anos. Mas você não acha que você ia ser cancelado? Mas o pessoal tem que saber que é uma guia antiga. Naquela época era diferente, pô. Eu era escroto demais, cara. Eu era muito escroto, cara. Acho que você cancelado é títico. Todo mundo de dia. A gente já teve essa conversa, nós três, inclusive. Sim. Sobre como a gente acha que é melhor. Às vezes tem umas coisas que talvez você não vai ficar lá. Nossa, cara. Eu pego aquele... O Gordo Freak Show. Aham. O Gordo Freak Show é escrotíssimo. Eu mostrei o Gordo Freak Show pro Pietro. O Pietro ficou... Pai! Chegava na hora do intervalo. O diretor falava... Ai, Gordo, vai pra um intervalo aí, né, meu? Aí eu olhava pra casa e falava assim... Ai, seu filho da puta. Seu fascista do caralho. Desliga essa merda. Coloca não sei o que. É, era um puta sucesso e por isso que eu tô na merda da televisiva. Não, não é verdade. Né, meu? Queimou meu filme o resto da minha vida. É, eu acho que a galera da MTV... Quem que saiu da MTV e tá na TV aberta hoje, além do Mion? Ninguém. Então? É, é verdade. É isso. A gente é o lado B, a gente é o alternativo. Quem se deu bem foram os diretores. A TV não é a alternativa. Os diretores se deram bem, meu. Tudo lá na Globo. Tem uma galera lá na Globo, né? O Gendinho, o Simonetti, o KK. O Gendinho, o Gendinho, o Gendinho, o Gendinho. O Gendinho, o Gendinho. O Gendinho, o Gendinho. O Gendinho, o Gendinho. É que é mais fácil, né? Quando tu tá fazendo isso. A gente vai dar a cara pra bater. E a gente foi meio que a experiência deles, aprenderam com nós, nós se fudemos. Não é isso? É, mas eu acho que também, eu não sei, é isso. Eu fui pra Globo, né? Eu trabalhei na Globo. Não, você foi uma Globo, não é mesmo? Eu fui uma Globo, eu fui. Fiquei lá um bom tempo. Inclusive, dei muita sorte, porque a galera que cuidou de mim, o LP, era meu diretor. Como é que você fazia lá na Globo? Então, eu fazia os melhores momentos de Lollapalooza e Rock in Rio. Ah, tava com uns bagulho de som. E tinha umas horas que entrava ao vivo e umas horas que era gravado, que eram, tipo, realmente os melhores momentos do dia. O bom que, pelo menos, você entende de som, cara. Não era que nem lá, como é que era? É por isso que eles me chamaram. O LP, juro. O LP, um beijo pro LP, você já estiver ouvindo, mas assim, ele era uma pessoa maravilhosa, ele tinha uma consciência super de TV, ele entendia super o que era MTV, ele já trabalhou em vários outros canais, e ele fez questão de que eu entrasse. Aí, o pessoal, eu fui pra fazer, porque assim, eu fiquei pensando, o que eu tô fazendo na Globo, né? Tipo, mano, sério. Era por causa do LP. Eu acho que existe, existe algumas bolhas ali dentro, né? Sim. Mas, num geral, realmente, a gente não orna. Eu lembro que quando tinha Rock in Rio, as coisas, quem era a comentarista era a Maria Paula. E eu imaginava de som a Maria Paula, lembra a Maria Paula? O que ela fazia? Não era humor? Ela fazia o Cassete Planeta. É, então, ela era humorista. E trabalhava na MTV também. Ah, ela fazia o quê? Na MTV mesmo? Ela é VJ, cara. É, eu lembro dela na MTV, mas eu não lembro exatamente. Ela não fazia humor na MTV? Não, ela era VJ. Ela era pescoçuda. É porque tinha as gatas do Top 10, que não necessariamente eram pessoas que sabiam muito de música, e que trocavam com muita frequência, né? É. E aí, tinha a galera que manjava de música e ficava mais nas categorias de programas mais musicais mesmo, assim, que você tinha que entrevistar mais. Essa fase sua aí é aquela fase que era mal, que juntou emo com tudo. Porque eu tinha o programa... É, tia. Eu tinha um programa ali, que o meu último programa da MTV... Qual foi mesmo? Foi o Gordo Shopping. Que era um da onda dos 15 minutos do... Do Adnei. Do Adnei. Aí é um programa ao vivo, Gordo se vira. 15 minutos pra você fazer o que você quiser. Aí eu, caraca, vou fazer o quê, cara? Então, era um free style total. Liberdade artística. O que fazer com isso? E aí, eu, a Vivi e tal, vamos fazer o quê? Vamos fazer um negócio de reciclagem de plástico, né? Como você falava que chegava muito CD lixo lá? Ah, é. E aquele monte de plástico que é poluir, então vamos reciclar, cara. E no meio, eu já pegava o CD de emo do... Sim, do Restart, do Cine, das turmas que passavam no meu programa, né? E descia a lenha dos moleques e falava... O dia que o Michael Jackson morreu, cara. Eu falei tanta merda, cara. Sério? Eu ficava chorando. Ai, o Michael Jackson. O Michael Jackson morreu. O cara tá zoando o barraco, cara. Recebia até uns recados dos fãs, assim, sou filha da puta. Ah, mas isso era de praxe. É, eu, pô, zoando que o Michael Jackson morreu, cara. Hoje em dia não zoaria, não. Eu recebi hate quando eu critiquei o clipe da Katy Perry, que era uma coisa meio temática de aliste-se no exército. E fiquei meio tipo, mano, aliste-se no exército? Que mensagem uó, ainda mais pra jovens. Eu sou anti isso, né? Então eu fiquei tipo, na hora que voltou do clipe, eu falei, pô, eu amo ela. Ela tá linda, o clipe tem uma dimensão fotográfica ótima. Mas assim, esse tema aí, pra mim, nossa, super não. Eu, nossa, o que eu recebi de hate nesse dia e no dia seguinte. E provavelmente mais uns 20 dias subsequentes. Então, como eu tava entre você e a Sarah, acabava você, entrava eu lá, furacão, com marreta, tá ligado? Xingando todo mundo. Aí acabava 15 minutos do eu zoando, entrava a Sarah. As gravadoras dessas bandas, bandinhas aí, chegaram pra mim e falaram assim, exigiram... Estava desesperada. Exigiram... Enquanto eu vou estar dizendo mais tarde. Exigiram que eu terminasse o programa. Ah, mentira. Aí um dia eu cheguei lá pra trabalhar, ao vivo, né? Diz que... Alô, o Batata chama lá em cima. Então eu cheguei lá, lá... Acabou. Falei, como que acabou? Esse programa acabou. Falei, é mesmo, cara? É mesmo. Isso era 2009? 2010. É, 2009. Eu lembro que você ainda foi... 2009. Eu falei, acabou, né? Aí tava aquele irmão puxar tapete, não sei o quê. E mó merda. Tava esquisito. Tava. Tava muito esquisito. E tava pendendo muito... Já tava meio nos últimos dias. Tava pendendo muito pro lado do stand-up, né, meu? Eles tavam valorizando isso. O comédia tava segurando bem, porque a Janinha vendia muito bem. É, e a gente que era assim, a cara do MTV, tava pros lixos, assim, cara. E aí... O Janinho Simonetti, que hoje em dia trabalha lá na Globo, lá, ele ia fazer um programa pra mim, que eu ia ser um tipo de um... É... Psicanálise. Né? Um artista, eu ia ser o psicólogo. Aí isso ia ser muito legal, hein? Ia ser muito legal. Aí chegou um dia e ele falou assim, ó, Gordo, eu vou... Não vai dar, eu vou sair, cara. Você vai pra onde, cara? Eu vou sair com o Mion, vou pros legendários. Falei, ah, Janinha, você vai pra Record, cara, não faz isso, cara, que não sei o quê. Pô, vai me deixar aqui sozinho nessa merda, que não sei o quê. Aí passou dois dias, ele me liga e falou, Gordo, eu tenho uma proposta pra você, cara. Eu falei, que proposta? Você quer ir pro legendário? Eu falei, você tá louco, cara. Os crentes lá, aquela merda, nem fudendo, mano. Ele falou, ó, Gordo, o Mion falou que paga aí o dobro pra você. E lá, é, e você vai lá e vai ter uma produção fudida, vai ser um programa melhor que o Pânico e melhor que o CQC. Ah, não, é, vendeu-se muito bem esse programa. É, aí eu falei, ah, meu, quer saber de uma coisa? Bora. Foda-se. É, já tava numa situação meio fechando as portas. Todo mundo tinha o papo, né, de que tava últimos dias, quem é que vai apagar a luz, aquela piada eterna. Ainda bem que naquela época eu não tinha muita rede social, cara. Tinha só o Twitter, mais ou menos, assim, o Facebook, assim, né, cara. Twitter também alto, né? Aí o cara que começaram a me xingar, eu já não, 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 né, já, já, foda-se, cara, aí, né? Eu fiquei quatro anos ali. A hora que eu vi que eu tava na Record e tava fudido ali, eu falei, pronto, fudeu, né? Mas você ficou quatro anos na Record? Quatro anos. Quatro anos? Não lembra que tinha ficado tanto tempo. Quatro anos, né, legendários, cara. E aí, depois da Record, eu ainda fiz, sabe o quê? O Ídolo dos Kids. E esse foi legal. Esse eu gostei de fazer, cara. E você dava notas? Você tirou seis. Você tirou dois. Crianças Cabrito. Que engraçado. Peraí, Crianças Cabrito, você tá fazendo uma analogia? Ou realmente veio uma criança? Não, cara, crianças que cantam sertanejo com vozinha de cabrito, cara. Entendi. E eu, ali, eu, caralho. Mas eu fazia o papel do tio bonzinho, tá ligado? Ah, mas você dava dez, votou do mundo. Não, eu falei, oh, não, eu dava uns toques, né? Escrevinho me abraçava. Uma bonitinha, uma foca, uma gorda, não sei o quê. Era eu, aquele que... Tio Gordinho. Tio Gordinho, né? Tio Gordinho, bonzinha. Me dá bons conselhos. Você deu bons conselhos mesmo. É, eu queria ser o malvado. Eu tava a fim de ser o malvado. Mas eu quero falar, não, é melhor você ser o bonzinho. Eu falei, tá, legal. Eu acho que é melhor mesmo. É. Eu fui o malvado, sabe aonde? Tá até contando pros caras lá fora. Quando eu fui fazer aquele do Miranda, que era o ídolos da SBT. Ah, e aí? E aí, cara, que assim, eu fiquei zoando um barraco. Fiquei fazendo, eu fiquei seis horas fazendo. Fiz trezentos caras, não é, porque chegava lá. E eu só zoando, 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 zoando. Deram trela pra você. E zoando. Teve um cara, um coitado, que eu trocava assim as letras do nome dele, dava um palavrão. O cara ficou doido, cara. Nossa senhora. E aí... A turma do fundão chegou. Cara, e aí os caras me odiaram, porque as pessoas vão lá acreditando que são cantores, cara. Aí chega lá, tem um gordo folgado zoando o barraco, você vai ficar puto. É. Cara, eu recebi tanto ódio da galera que eu fiquei doente. Ah, não. Fiquei com náusea, fiquei com febre, cheguei em casa doente. Vivi tá aí pra confirmar a parada. É mentira, Terta? Não. É, Tati. Ai, que ideia. Aí passou essa fase. Tá, passou, né, que saiu da Record. Mas aí, depois você não quis mais fazer TV ou... Não é que eu não quis fazer TV. Não, não rolou oportunidades, cara. Assim, vamos combinar, que também não tem muitas. Cara, TV hoje em dia, cara, é só crente e nazi. E mentira. É difícil, né? Os jornais só falam mentira. Tipo, até tem uma TV Cultura e tal. Não, tá ruim. Não tem dinheiro, não tem produção. Tá tudo toso, carimbeque, cara. Eu prefiro ver o Netflix e ver o YouTube. YouTube é massa. E eu tenho um monte de DVD, cara. E eu pago o YouTube, hein, gente? Eu também. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Vale muito a pena pagar o YouTube. Primeiro que você não vê as publicidades. Segundo que você consegue baixar coisas no celular. Sim. E terceiro que você pode pegar o podcast, começar a dar play. Aí, de repente, você só quer ouvir o áudio, você desliga o celular e ele continua tocando. É maravilhoso, cara. Ele vai ganhar uma porcentagem do YouTube só por essa publicidade. E tem coisa que não tem no Spotify. Umas coisas muito underground que só tem no YouTube. Pra música é bom, né? Pra música é bom. E ele tem um algoritmo que faz umas indicações bem, né? Aliás, eu não sei. Pra mim, pelo menos, funciona muito bem. Pra mim também. Várias bandas que eu descobri. Se bem que eu ando curtindo muito as indicações do Spotify pra mim. Ah, é? A Spotify indica bem. Porque eu sou um colecionador de discos. Você viu aí o Altar da Punheta, né? E eu gosto de conhecer bandas. Especialmente de punk rock dos anos 70. Sim. Eu sou especialista nessa fase. Eu só escuto isso. Apesar de meu som preferido é outro. Mas só escuto porque eu sou do ano 70. Qual é o seu som preferido? Eu gosto de Grind Crust. Ah, tá. Barulheira infernal. Fim do mundo. Vômito. E aí... Mas eu escuto só punk rock. E tem coleção de discos disso. Aham. Né? E eu fico escutando coisa. E o que o Spotify me indica, meu, é maravilhoso, cara. Porque são bandas que eu não conheço, cara. Quem diria, né? E eu quero o vinil dessas bandas. E você chega a achar esses vinil nas viagens que você faz? Cara, eu nem procuro. Ah. Por quê? Porque eu não quero gastar dinheiro. Ah, tá. Mas agora eu vou viajar. Eu vou lá na loja do meu amigo e vou procurar algumas coisas que me interessam muito. Ah, isso é massa. Que ela deve ter. É, porque essa coleção vale a pena, né? Vale a pena. Eu viajo. É a única coisa que eu gasto dinheiro é com disco, porra. E com viagem e com família. É, com família, né? E as viagens, o que eu faço é diversão remunerada, né? Eu sou pago pra se divertir, cara. Essa é a melhor coisa. É, que é desse jeito, cara. E viu como é que anda a sua vida profissional? Minha vida é profissional. Então, estou trabalhando agora em podcasts também, porque é a moda, né? Ah, mas você tem um podcast agora? Eu fui convocada. Não sei se você conhece os meninos, o Bruno Bock e o Rolandinho, que tem o Universo Pipocando, que fala de... Sei que é, sei que é. Sabe? Eles falam mais de cinema, cultura pop e tal, mas eles têm o projeto Pipocando Música. E a última temporada foi apresentada pelo Júnior, Sam Júnior. Sim. E aí essa temporada sou eu mesma. E aí me convocaram pra apresentar essa temporada e tá mó legal. Pô, legal. Assim, ele é bem tranks, assim. A gente vai muito no começo de um projeto, então ele é um projeto mais simples, assim. Então esse cenário incrível, maravilhoso, como o seu e dez pessoas trabalhando. É, esse cenário incrível aqui foi feito tudo nós. A Vivi, eu colando os meus posters que estavam guardados aí, cara. Pois é. A gente tá reutilizando o cenário do Pipocando Cinema. Então, assim, a gente ainda tá angariando o nosso setor comercial pra chegar na próxima fase. E aí, enquanto isso, tem uma outra tab aberta, que é a tab do Acessíveis, que estreia em breve. O que são Acessíveis? Eu e a Tite somos pessoas muito acessíveis. Sim, faz anos que eu não vejo a Tite, cara. Pois é, então. Ela passou um círculo, assim, de arco do personagem enorme. Eu conheci ela, eu não conhecia ela. Aí eu conheci ela lá que eu trabalhei no Rock in Rio, de 2017, eu acho. Ah. É. E aí eu conheci ela, ela linda, assim. Eu fiquei, ah, que linda. Porque ela era até MTV na época de 2000. É, mas eu não conhecia ela, cara. Mas acho que vocês não sejam. Não, é. E aí a Tite passou por uma longa história, assim, de casar, ter filho, descasar, ser mãe solo. E aí, agora ela não tá mais fazendo nem multishow, nem Globo. E aí ela tá fazendo Acessíveis comigo. A gente vai estrear dia 27 de abril, a princípio. Então, talvez, essa data já tenha sido... Cara, a importância de ter essa tecnologia, de que a gente possa fazer a nossa própria televisão, isso é muito louco, né, cara? É, isso é massa, né? Isso é muito massa, cara. Assim, óbvio que eu preferia MTV, se eu pudesse escolher. Porque MTV era um prédio gigante com várias pessoas incríveis e iradas, todas trabalhando junto, cada um fazendo uma doideira, todo mundo tendo ideia. É, legal pra caralho. Ganhar no programa do outro, e aí todo mundo junto, feliz, e tendo que ganhar... Você ganha um salário e alguém resolve a parte comercial pra você. Sim. Essa parte é ótima. Mas você fazer o seu próprio conteúdo é muito louco, cara. É muito louco também. Alguém me falou isso há muitos anos atrás, cara. Quem te falou isso? Eu não me lembro quem, cara. Falou assim, ó, você no futuro... O cara falou que o futuro era fascista, falou pra mim, falou que no futuro você ia ganhar dinheiro em casa. Trabalhar em casa e ganhar dinheiro em casa. Aí tá tudo certo. Sim, isso tá acontecendo. Ah, é? Quem será que me falou isso? Não lembro, cara. Será que foi você mesmo? Talvez seja. Num sonho? Pai de Ná. Mas é meio isso, né? Acho que hoje em dia também essa... A questão da TV é o lance de você ligar a TV, aí você ficava numa atitude passiva em relação ao conteúdo, e você nunca podia criar o conteúdo televisivo, né? Então o audiovisual, ele era sempre uma pessoa com mais importância, selecionada, escolhida, num projeto caro, falando pras pessoas, e as pessoas todas sentadas, só ouvindo, né, passivamente. Aí agora a gente tá numa outra situação completa, né? Democratizou a produção do audiovisual, qualquer um pode fazer o seu, inclusive o seu jornal, o que tá na coisa também um pouco perigosa. E aí você tem essa liberdade pra todo mundo falar, e você pode ser muito mais popular do que os grandes canais de televisão, ou as pessoas antigamente mais populares, né? O primeiro contato que eu tive com a tecnologia foi com o garganta toxicólogo, né? Ai, eu lembro muito. Tinha a TV Pau, né? Que é Pau, 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 que ligava o disco 900, 800, e o garganta toxicólogo, ele tinha uma tecnologia da Dinamarca, que custava caríssimo. Nossa, quem é que ele comprou? Comprou não, eles alugavam aquilo lá, né? Aí ficava o... o cara que faz a voz do... ele trabalha, um monte de coisa, a voz do cara ia... assim, fazia as vozes dos monstros e a Giselda. E tinha uma máquina que ficava aqui, que me falava, e por isso que os monstros falavam no rosto. Ah, era assim? É, é. Ele tinha leitura de facial, assim? É, aquele 96, cara, 97. Meu Deus, que evoluído. Que incrível. Chegou um gato? Chegou um gato aí. Ih, gatinho. Quem é esse? Esse aí é o Marco Aurélio. Marco Aurélio. Eu li no seu Instagram que você tem mais de 10 gatos, é isso? Não, eu tenho 9. Como é que é? 9. O Marco Aurélio tá aqui porque a mãe dele foi morar na Austrália. Oi, Marco Aurélio. Tudo bom, neném. E ele é um fofão, bonitão, fofão, lindo. Oh. É, só que assim, um gato nosso que é o Sebastian, que é o... Pai de todos. Pai de todos aqui. Ele chegou, o gato foi embora. É porque tem essa coisa do macho alfa? Também, mas a gente desconfia que alguma mina de ONG pegou ele, sabendo que era nosso, Achou que tava abandonado. É, achou, viu ele várias vezes na rua e levou ele embora. Esse é o risco, né? É. Minha irmã veio uma dessas. Ai, viu o gatinho na rua? Eu queria levar. Eu falei, mas calma. Você sabe se o gato é abandonado? Tem dono e volta. Tem dono e volta. Assim, por isso que você, teoricamente, tem que colocar a coleirinha e tal. É, mas ele tava sem, sabe, cara? Nem necessariamente todo mundo foi coleira. Era um momento de transição do Sebastian, cara. Aí ele voltou pra cá e ele pegou e sumiu. Agora sumiu. E ele fica querendo, como ele foi castrado muito tarde, o Marco Aurélio, ele fica querendo comer as gatas ainda, cara. E as gatas são castradas desde nenenzinho, né? E elas não dão bola. E elas nunca sabem, nunca sabem. Meu, você é uns puta pau aí, cara. Sai daqui, caralho. É, e tem uma delas que é a Mil, que ela tá morando na árvore. Ela não vem, ela só vem comer aqui. Fica tudo... Olha. Cadê esse filho da puta desse Marco Aurélio, cara? Eu odeio a ele. Eu odeio, eu odeio. Ixi, gente. E a minha gatinha favorita, cara. Ah, não. Eu quero a minha gatinha. Dá pra pôr o Marco Aurélio em quarentena um pouco? Mas eu gosto do Marco Aurélio também, cara. Eu gosto do Marco Aurélio. E todos os seus bichos são adotados? São, são. Todos. Comprar gato, cara. Você ainda tem o galo? Não, o galo não. O galo, cara, nessa região aqui, cara, ninguém sabia que o galo era meu. Como assim? O galo cantava de uma da manhã, uma e meia, duas, duas e meia, três, três e meia. Por que tão cedo? Daí eu chegava pra mim e falava assim, meu, leva essa porra desse galo embora que tá correndo na vizinhança. Não, o galo é meu, foda-se. Falei, caralho, meu. E assim começou uma motim, uma fofoca de quem é esse galo, cara, aqui na área. Quem que é esse galo? Quem que é o maldito? É, de quem que é o maldito? Puta, mano. Nossa, mano, é que é uma da manhã? É. É sacanagem. Depois de novo as duas? É, ele... Aí as três? Sim, sim, sim. Aí as quatro até a galera acordar. E ele dormia na árvore aqui? Nossa, que escondidável. E você? Você também acordava? Acordava. Mas e aí? Você também não queria matar o galo? Eu queria. Só que o galo era da dona Vivi. Entendi, Vivi. É, sim, senhora. Ela só levou o galo embora porque veio uma senhora aqui reclamar pra ela que o filho não conseguiu, o netinho não conseguia dormir. Foi, tá vendo, cara? E aí outro dia eu fui aqui na banca de jornal aqui. Tinha um senhor que é meu amigo, né? E sem querer eu falei que o galo era meu. Ele, o galo era seu! Não, mentira, mentira. Aí ele contou um pouco das histórias, o nego brigando por causa, né? O cara cruzando, o galo é seu. O galo não é meu. Esse cara, bota treta, cara. Beber cinema do galo rápido. É, eu falei, ainda bem que já assistiu o galo não tá mais aí, cara. Como ele chamava? Como é que era o nome do galo, amor? Silvério. 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 Silvério, Silvério. Abandonado, é, um abrigo. Um abrigo, um abrigo, é. Ele foi feito o quê? Foi amansado com reiki. Amansado com reiki? Essa história é maravilhosa. Ele era um ótimo galo, cara. Você tinha que ter uma animação só dos seus bichinhos. É. E aí, cara, a Clarita, que era outra cachorra, que era uma golden adotada, ela estraçalhou ele, cara. Ah, não. Ela estraçalhou ele, arrancou o papo dele, arrancou a cabeça. Não, não. Com sangue e tudo? Nossa, ela chegou assim, começou a ver as penas, assim. E ela entrou, perseguiu ele pela casa inteira, assim. Ele destruiu um monte de coisa. Foi um terrível, cara. Meu Deus, que drama. É, porque você tem muitos animais no ambiente muito pequeno, eu acho, talvez. Você tinha que ter uma fazenda, né? Você tinha que morar em uma fazenda, igual a minha mãe. É, aqui esse quintal é um cemitério de gatos, é o Pet Cemetery. Mentira, eles estão todos enterrados. Todos os cachorros, todos os galos, os pintinhos, essas... Se um dia vocês se mudarem, como é que vai ser? Não, tá aí, cara. O Pet Cemetery, cara. Sabe? Tá tudo aí. Pode crer. É liberado isso, você está legalizando? Não sei, cara. O meu jardim é meu, pô? É, acho que é tudo. É? É, né? É meu. Não pode... Maravilhoso. O meu cachorro podre, embaixo da minha cama, a cama é minha. Exato, tá liberado. Faz o que tu queres. Mery Muzinha, eu vou te dar um presentão. Ai. Primeiro, esse lindo livro, né? Aqui, ó. Saboroso Cadáver. Da Dark Side, eu adoro Dark Side Books. Às vezes eles mandam também uns presentinhos pra mim. Um beijo pra vocês, lindos. São os melhores livros de terror do mundo, eu acho. Nossa, olha, aparece esse desenho aqui, ó. Olha essa bandeira do Brasil, galera, que isso. E também a MCD, nosso patrocinador da vez aqui, ó. É, mandou pra você uma camiseta lenda. Ai, a camiseta. Dá uma olhada. Eu adoro. As suas camisetas são maras. Pera aí. Uh, ó, já vem com a adesivinha aqui, ó, do podcast. A adesivinha. Ó, que que é isso? Olha. Curtel. Nossa, peraí, deixa eu mostrar bem bonito. Aqui, ó. Ah, 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 ah. Curtiu, né? Hum, lindo. Das cores que eu curto. Ah, querido. Amei. Nossa, super style. Vai usar na praia. Eu vou usar, com certeza. Que legal. Eu vou te dar presente também, ó. Tem presente? Me dá. Tem adesivos. É o cogumelo. Adesivos. Eu tô desenhando, né? Você acompanha a minha saga? Não, eu tenho colado aí na minha cozinha os adesivos seus. Ah, é verdade. Lembra que você veio me visitar? É verdade, eu vim. Uma coisa mais linda do mundo, assim, eu em casa, assim, aí. Pô, então, é a tua campainha. Oi, eu vim te visitar. Mera imunzinha, vendo me visitar de surprise, cara. Assim, ó. É. Tudo bom. Foi mó legal, tomamos um chá. Vim ver se você tá bem, como é que tá a vida, como é que estão as coisas. Olha que bonitinho, cara. Que são desenhos marimunzísticos? Desenhos marimunzísticos. Legal. Eu gosto de fazer aquarela, né? Aí eu entrei em umas de transformar em adesivo, porque as pessoas começaram a falar, ah, eu quero comprar. Falei, não, não vou vender. Eu gosto muito do meu desenho. Eu gosto meio mesmo. Cara, é um programa meio japonês, meio mangá, não é? Tem, tem uma influência de mangá, mas tem uma influência muito grande de Hora de Aventura também. E, às vezes, eu faço desenhos de nude, né? Então, às vezes... E a Sailor Moon, onde que entra nessa? A Sailor Moon, né? Eu sou marimunz por causa de Sailor Moon. Sim, é. E era um desenho que eu via muito quando eu era bem da idade, né? 14 anos, assim, que é pré-adolescência, que é bem a idade da própria Sailor Moon. E ela é uma guerreira que luta pelo amor e a justiça. É! Né? Sim. E, ao mesmo tempo, era um desenho muito moderno, porque tinha casal de Sailors lésbicas. Ah, pode crer, cara. E também o fetiche, né? Do japonês. Ah, é, o fetiche do japonês é um negócio. Passei pra parecer uma calcinha. É, casou. Tem gente que, né, cancela um pouco nesse sentido, mas eu faço um plano. E aí tem também os meninos, na última temporada, que quando se transformam, se transformam em Sailors meninas. É mesmo? Aham. São as Sailor Stars. Mas existe até hoje esse desenho ou acabou? Ah, ele era dos anos 90. A mina que criou fez só essas, acho que, quatro temporadas, sei lá. Fez uns filmes. Aí, recentemente, saiu um remake na Netflix, todo redesenhado, assim. Que eu, pessoalmente, não gostei muito. É, a original é sempre melhor. É, e eu acho que, assim, ao longo do tempo, houveram tantos fanarts. Eu adoro fanart. De todas as coisas que eu curto, assim, Olha de Aventura, todos esses desenhos, sei lá, Batman, etc. Eu gosto muito de colecionar as fanartes no meu Pinterest. E no meu Pinterest. E aí eu fico ali colecionando as artes do Pinterest. Então, eu tinha uma gama, assim, de referências, de variedades, de estilos, de desenhos de Sailor Moon na minha cabeça. E quando saiu aquele oficial, eu falei, nossa, essa opção é a mais sem graça da lista. Tipo, tinha tantas outras coisas mais legais, com traços mais criativos, de artistas com muito mais personalidade. Resolveram fazer uma coisa que eu achei meio careta, assim. Eu fiquei decepcionada. Cara, esses bagulhos eu gosto mesmo é do Akira. Akira, tipo, mais Akira. O Akira, pra mim, é o desenho eterno. Nossa, é maravilhoso. Sabe, e uma época eu entrei na onda de mangá, só que eu não consigo assistir muito, cara, sabe? É porque ele tem uma dinâmica, assim. Uma dinâmica meio nipônica. Que você gosta ou se eu gosto mesmo, né? E eu gostava muito do Devilman. Qual é esse Devilman? O que é Devilman? Devilman é um cara que vira um diabo, assim, cara. Ele é anime? É, anime. Anime. Anime japonês. Anime japonês, é. Devilman. Devilman, né? Vamos pesquisar. Eu tenho os bonecos, Devilman, tudo. Tenho. E tem o Astro Boy também. O Astro Boy também, que somos... E Jaspion. É, eu... E Changeman. Então, essas coisas, assim, eu já era adulto, já, quando eu tinha. Então, eu não curtia. A gente tem uma diferença de idade, né? Eu gosto dos anos 60, japonês. Pode crer. Que é aquelas coisas, né? Ultra Seven, Ultra May, aquela coisa bem tospa. Como era Ultra Seven? Ultra Seven, ele tinha uma crista que era um... Tipo um... Moicano. Uma lâmina, é. Que ele cortava os monstros no meio. Nossa, era um moicano assassino? Jogava os dedos e cortava o moço no meio, cara. Caraca, nossa. Era muito bom. Mas os japoneses são muito loucos. Eles têm umas ideias muito fora da curva. E eu acho que... Essa coisa toda de colocar também personagens LGBTQIA+, super fora da curva. Nos anos 90 ainda, né? Acho super avant-garde. E aí você vai pro Japão. É engraçado, porque é um mix de caretice com loucura, né? Você foi várias vezes, né? Eu fui duas vezes. Duas vezes. É, são várias, duas. É, várias. Eu fui uma. Você foi uma só? É, uma só. Eu fiquei três dias, cara. Um monte de vezes. Eu fiquei por uma só, eu fiquei três dias. Eu fiquei alucinado. Muita informação pra minha cabeça. É um pouco difícil. É. É uma loucura mesmo. Mas eu acho que é uma experiência muito doida você ir pra países tão diferentes em que você não entende nada que tá escrito em lugar nenhum. As pessoas falam coisas assim... Você não consegue nem chutar o que ela disse, né? E a cultura é completamente diferenciada. Tipo, você chega no metrô, tem plaquinhas escrito... Silêncio. Não mexa no seu celular. Aí você fica, tipo... Não mexa no celular. Tipo, você não pode atender o telefone e falar no telefone. E rir as pessoas do lado, é. Não, é assim. Atende o telefone e as pessoas, tipo, todas vão olhar pra você. E se você beijar em público, sabe? Tem coisas que a gente faz bastante aqui no Brasil, né? Relações de afeto, assim. Pra eles é, tipo, nossa, que putaria é essa? Você vê aqui, os caras escutam funk no metrô. E entra o crente lá e começa a cantar louvor, cara. Jesus, te ama! Pô, meu, se eu tô num bagulho desse, entra um crente e começa a... Vai tomar no seu cu, meu irmão. Eu enchi o caralho. Pô, ó. Chocante, cara. É, né? É uma loucura. Não, e... E aí depois, eu não sei, eu fui pra vários lugares. Fui pra Índia, por exemplo. Índia também é outro. Porque você chega, você não entende nada que tá escrito. Você não entende nada que o povo tá falando. Mas o povo não fala inglês, cara? Lá? Muito mal, é tipo o Japão, assim. Pô, nada igual o Japão em inglês, cara. É, porque o Japão, quando ele começa a falar inglês, você fica meio tipo... Peraí, eu não sei o que você tá falando aqui. Eles falam, tipo, sei lá... A própria Sailor Moon, engraçado, eu tava até outro dia comentando... Sailor Moon, Sailor Moon. Sabe como eles falam Sailor Moon no Japão? Sailor Moon. Seramu. É, Seramu. Seramu. Então, assim, tudo, todo o inglês deles não faz o menor sentido pra gente. Então, a gente já não fala tão bem inglês, mas a gente entendeu o inglês do japonês. Ou do indiano. É, mas o indiano, como a Inglaterra que, né, que colorizou ali um tempão, cara. Então, as escolas ensinam inglês. Todo indiano fala inglês. É, é. O inglês meio ruim. É engraçado. Mas achei que você tinha dado uns rolê nos lugares meio deles. Não, eu fui pro Vietnã. Você foi pro Vietnã? O lugar mais maravilhoso do mundo. Que irado. Mas pra passear? Tocar com ratos, cara. Tocar com ratos. Isso é maravilhoso, né? É um puteiro a céu aberto, cara. Sério? É, continua sendo o Hanoi lá dos filmes que a gente vê, cara. Sério? É, cara. Só putaria, droga. Não imaginava. Lambreta pra todo que é lado, cara. Você não vê polícia em lugar nenhum. Balada monstro, puteiro. É. E você passa nas ruas assim, parece que você tá no filme lá no... Ah, esqueci o nome do filme. Não sei. O Blade Runner. Ah, o Blade Runner. É, gente pra caralho, tudo japonês, puta, escasa, puteiro, e fumaça, e chove, e para de chover. Você passa os povos de lambreta carregando armário, a família inteira na lambreta. Milhares de lambretas, cara. O bagulho é muito louco. É, é meio louco. Quando você não viaja muito, você só tem a experiência dos outros países através do cartão postal. É. Ou dos filmes, que é sempre uma versão muito polida da realidade, né? E a parte de trás do cartão postal, você não fica sabendo até a hora que você realmente vai lá, né? Tipo, a própria Índia, né? Enfim, nossa, lá... É, eu quero ir para a Índia, mas eu acho que eu vou ficar com muita caganeira lá. É, eu acho que você vai passar meio mal. É, eu fico assim... Muito fácil passar mal nesse lugar. Os caras fazendo as rangos, assim, é... Eu já vi os caras fazendo fritura. Aquelas frituras, um negócio desse tamanho, assim. O óleo ursa. O óleo mais preto que... Sabe, meu irmão, óleo de caminhão. Mas, mano, sabe por quê que eles fritam? Para matar os micróbios. Sim, mas eles lavam a louça no esgoto, assim, cara. Os dentistas, cara. Os caras com a mão preta, assim, na boca. Nossa, velho. É uma loucura. Cara, a Índia é um... Não, a Índia tem que tomar muito cuidado, porque eu lembro que, assim, até a água, a gente tinha a água certa que eu podia comprar e só podia tomar... Tipo, você vai no restaurante, o gelo... Gelo, né? O gelo, não. O gelo é feito com... O gelo é feito com água torneira, né, gente? É, com água torneira, cara. Isso aí é uma coisa que você aprende quando você viaja. Eu vi um cara... Tem um negócio na internet que é o cara que ele só... Ele vai, assim, e não fala nada. Ele só fica mostrando. E ele foi para a Vara... Toma 4K, assim. Ele foi para a Varanasi. Onde que é a Varanasi? É lá no Rio Ganges, onde o povo vai lá no Rio Ganges. O povo Largos Morto, lá. O lugar põe fogo nos mortos lá e... E aí ele foi para as ruas, o Varanasi, cara. Cara, cara. É assim, é uma mistura de lixo com galinha, com cabra, com vaca e bosta. Nossa, que sinistro, cara. E horrível. E o povo mora aqui meio que na rua, assim, porque é muita gente. E os caras fazendo comida na rua, fazendo barba na rua, tomando banho na rua, na calçada, saca? E muito sujo, cara. Muito sujo, cara. E esgoto ao céu aberto. Esgoto ao céu aberto. Eu vi uns lugares também que era, tipo, a galera preferia deixar os animais do lado de dentro da casa. É, isso é mesmo. E aí as pessoas ficam fora e dentro da vaca, assim que é, né? É, é uma loucura, mano. O cara mora na rua. É muita loucura. Cara, dar rolê pelo mundo é uma doideira. Você fica um monte de mão. É, eu sempre que eu vejo, você é sempre viajando, né? Você tem essa possibilidade e parabéns. Agora com o podcast eu tô um pouco complicado de agenda, né? Ainda mais com dois. Então eu tenho tentado organizar, assim, pra continuar viajando. Tipo, amanhã eu vou pra Elia Bela, daqui a pouco eu vou pra Bahia. Tô conseguindo dar um jeito, né? Mas a irmãzinha não para. E agora em junho também tá querendo ir pra Europa, porque eu sempre gosto de ir atrás de artistas que eu gosto de ouvir, que eu nunca vi ao vivo. Então eu sempre tenho alguma meta, assim, do ano, né? Ou às vezes é um festival que eu quero conhecer e tal. E aí esse ano eu queria conhecer a Fatoumata Djawara, que é uma mina africana que fez um som com o Damon Albert no Gorilas. Depois ela trouxe ele pra fazer um feat também no som dela. E ela tem um... Nossa, o som dela do Colors é excelente, tá ligado? Colors, né? Claro. Que é um projeto online no YouTube muito bom, que põe a galera que às vezes você não conhece, né? Pra tocar aí, que são só pessoas muito bem escolhidas, cara. Só aqueles artistas muito, 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 muito bons. E aí tem também o Dope Lemon, que é uma outra banda que eu quero muito... São bandas novas. Você é ligado em bandas novas. Eu e a Vivi, nós vamos dar um rolê. Vamos no Biscina Stream, lá na República Tcheca. Viu falar? Ai, que irado! Já ouvi falar do Biscina Stream? Não, como é? Me conta tudo. O Biscina Stream é um... É um festival de música extrema. Só tem banda Grind, Gore Grind... Só o Biscina Stream é de todos os estilos. É um festival vegano. Só que fica no cu da República Tcheca. Fica aí em Trutnov. E é uma cidade de interior, assim, rural. Trutnov. Sim. Trutnov. Tipo, no meio das vaquinhas, das ovelhas. E todo mundo que gosta de som, que é Grind, Crust, Gore... Gosta de uma fazendinha. Vai lá e fica doido lá. E eu e a Vivi, vamos comemorar os nossos 20 anos de casados no Gore Grind. Que coisa doida. Vai ser uma festa boa. É boa, cara. Só vocês dois. Você ia gostar, você ia curtir. Só vocês dois? Você ia curtir, você ia curtir. E eu acho, apesar de não ser muito meu som, eu sempre gosto de uma aventura. Tinha que mostrar o show do Gutalax pra ela. Não, e eu gosto de uns festivais pequenos também. Tem como pôr aqui? Põe, 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 põe. Quero ver. Show do Gutalax. Nosso show preferido. É, o show do Gutalax. Esse daqui é aquele boneco que você tira a cabeça e tem uma meleca dentro? É. Ah, mentira! Eu lembro. É o... E era do Kishi. Ai, Kishizinho. É o... Não, olha aqui, ó. Ai... Ai... Ai, meu Deus do céu. Kishimoto, cara. E eu vou fazer mais uma homenagem pra ele que eu vou lançar em vinil a discografia da banda dele, do Canguru Gentil, de cara. Ai, que maravilhoso. É. O que eu procuro, eu não me esqueci? É, o festival. Agu-ta-lax. Eu vou falar da terceira. Ah! Não, não é a banda VT, mas eu gosto muito. É a que vocês mais estão ouvindo no momento. É. Vamos ver. Roda VT! Olha lá. O que é isso? Eu pus errado? Não, tá carregando. Aí, ó. Não, eu pus errado, eu pus errado. Não, era isso? É esse aqui, ó. Caralho. Esse também é massa. Esse também é Clemente, ó. Bora lá, vai. Era o Clementinho? Clemente antigo, hein? Oi, Clementinho. Ah, eu abençoo no streaming. Só que não vai dar pra ver o som, que é mais interessante, cara. Dá pra ver mais ou menos, é. Aumenta um pouquinho o som pra não ouvir, cara. Não vai dar strike no YouTube? Vai dar nada. Um pedacinho só. Ó, esse é o festival. O Gutalax é a banda de porco. Tá. E é tipo um carnaval, entendeu? Nossa, que pessoas felizes e coloridas. É um carnaval. Inesperada. E é um verão, né? Todo mundo louco. Sim. Summer. E o Gutalax é uma banda de Goregrind que só fala de cocô. É, é. Eles só falam de cocô, né? E essa hora aqui, esse tipo de som, Goregrind, ele é típico aí dessa região aí do leste europeu. Entendi. E o vocal é o vocal de porco. Geralmente é o vocal de porco. Você não ouvi? Você põe um porco, grava? Não, mas eu ouvi, calma. Deixa eu começar o som, cara. Mas é... Ah, tá bom, tá bom. Aí. E aí é o ápice do... Eu amo essa galera. Do festival. É essa hora do pessoal Goregrind, que vira um carnaval, né? Ó, as meninas de rosa. É. As pessoas com coisa de festa de aniversário. Todo mundo fantasiado. Olha que fofo, né? Ó, o jacaré. É, os caras jogando papel higiênico, né? Lá. E é sempre lá na República Tcheca? É. Eu já fui... Sempre no mesmo lugar. Eu já fui no México. Já eles fizeram um braço no México. Mas assim, é só música extrema e tem... Precisa do masoquismo também, né? Ó, escuta. Entendi. Escuta. Entendi. Puta, começou o... Eu gosto muito, cara. É muito bom. Eu vou com o meu namorado que ama também. Cara, você ia se divertir muito aí, cara. Eu ia, com certeza. Um gato vegano, tá ligado? Friendly. Pessoas fofinhas. Freak friendly, é. É, pessoas fofas. Criança. Tem até crianças. Tem, tem. Tem um povo capelado, cara. É a República Tcheca, né, meu? Ah, que delícia. É mó doideira, cara. Olha lá, aqui, ó. Pocal. Escuta. Pocal. Puta, mãe. É muito bom. É um... É, ele é meio roncadinho. Não é demais, cara? Abaixou, abaixou, abaixou. Que fofura. Abaixou, abaixou, abaixou. Eu espero que um dia você se anime, né? E vá no show de... Eu acho massa, eu acho massa. Achei, ó, cara de máscara de galinha, entendeu? Essa turma. É, que os povos pelados, cara. Amei essa turma. É, é, é. E tudo, olha lá. Eu falei pra Vivi que quando eu morrer, eu queria... Quando eu morrer, eu queria ser cremado. E que ela levasse minha cinza lá no festival, jogar na lama ali, ó. Tá registrado, então, hein, já. Não, ela não vai, cara. Ah, não? Ah, mó trampo, né, meu? Olha se fuder. Ah, não sei. Não, não, não. Não precisa ir, não, amor. Não precisa ir, não. Vai ter um live-up da hora? Me leva agora, é verdade, vamos em vida, né? É, me leva o pó, lá. Olha, uma menina de anime ali, ó. É, então. Evangelion ali, ó. Evangelion. É, Evangelion. Olha os povos com essas... Muito famoso. Gente, que engraçada essa galera. Não, e todo mundo sobe no palco, e... É, e é povo extremo, cara. Só gosta de banda assim, cara. Entendi. É, não tem ninguém aí que... Não tem ninguém com violãozinho assim. Pop, né? Nada. Que legal. Curtiu? E acampa? Acampar três dias. Você gosta de acampar? Eu odeio acampar, mas eu vou ficar no hotel, cara. É, eu também prefiro ficar no hotel. É, cinco estrelas. É, se possível. A cama daqui até lá. Com chuveirinho, maneiro. Chuveirinho aqui, banheiro. É, eu gosto de travesseiro. É, travesseirinho. Eu gosto de fazer cocô tranquilo também. Isso é bem importante. E lençol mil fios. Isso, se possível também. Pra fazer assim, né? E ficar presinho assim. Chinelinho. Você gosta de pé preso ou pé solto? Como assim? Na hora que vai dormir, você gosta de que prende a fronha embaixo ou que deixa a fronha solta? Solta, cara. Solta. Solta, né? E você põe, às vezes, o pé pra fora pra cortar com calor. Pra dar uma equilibrada. Eu tenho que ficar desse lado aqui, porque eu tenho dor aqui e desse lado não dói. Se eu fico assim e começar a doer, eu... Foda-se. Mary Lou! Você é muito legal. A gente se gosta por muito tempo, né? Ai, delícia. E eu vou terminando aqui. Espero que você tenha gostado do nosso papo muito louco que caminhou por várias... Acabou no gutalax lá. Ai, eu amei. Você sempre dá dicas de música agora no seu podcast? Eu sou um... Eu acho isso excelente. Dóminos Bobisco. Seria muito bom, né? Ter sempre música no podcast. Só um problema aí de YouTube, né? Liberar os copyrights. Mas eu acho que vocês vão copiratar aí o... Sei lá. Sei lá mesmo, né? Sem as regras do jogo. Ok. Mas é isso. Muito obrigada! Com a presença, galera. Galera, me segue aí, arroba marimum, tá? Temos podcast, temos acessíveis, temos Pipocando Música. Fica por dentro. Um beijo para todos. É isso aí. Não esqueça, pessoal, de dar o joinha ali, compartilhar com a galera e ativar as notificações. E é isso aí. Semana que vem eu volto com mais alguém interessante nesse podcast super... Tchau! Tchau!